Bora lá, peruca de Jimmy P. Fala do quê? Jimmy P. está aí a regressar em força, pá. Fala de balas, o que é um gatilho, o que sai dessa boca é tudo mentira, que eu ficasse assim na primeira fila, que a garina do lado eu sou Jet Set, homem do povo como diz o Jimmy, mas não valem todo que eu sou papo reto, quero um cheque limpo, chico esperto, o bagulho é grave e o barulho é breve, ainda perguntam se o meu pai não estava, se o meu pai não estava, não boy nunca teve, um mato aos 14 tem uma pena leve, outro roubo aos 20 e come uns 10, tu estás todo de freche, cash creche, mas cuidado a subir que quem só me desce, tive uma casa com damas do leste, vi uma vida que nunca viste, desde a criança a balança mexe, mas a vida na rua é uma vida triste, quer mais um que morre, mais um que vive, mais um que vai e mais um que vem, mais um que entra, mais um que sai, é menos um que há lá no rei de sangue. Se a touca diz que um gajo é lendário, tu estás a querer vir falar do quê? Já viste os géneros do meu salário, tu estás a querer vir falar do quê? Olha! Falar do quê? Falar do quê? Tu estás a querer vir falar do quê? Falar do quê? Falar do quê? Tu estás a querer vir falar do quê? Falar do quê? Tu estás a querer vir falar do quê? Está fixe, mano? Se a touca diz que um gajo é lendário, tu estás a querer vir falar do quê? Já viste os anos do meu salário Tu estás a querer vir falar do quê? Falar do quê? Falar do quê? Tu estás a querer vir falar do quê? Falar do quê? Falar do quê? Tu estás a querer vir falar do quê? Com licença, avisa ao teu povo que chegou o hooligan Muito preto porque isso é o Akanda Black Panther no teu rap lusitano Ano após ano a pisar no calo dos puritanos Tudo atrás do hype e a bater na rocha No fim acabam todos as cabeçadas tipo Zidane Já te mataram em quantos sons? Ninguém sabe quantas almas tens Comigo fala só para duas coisas Para nos pagar e dar os parabéns Machiavelli Nós contra o mundo O espírito é Machiavelli Rappers são adultos Estão para garanhões Mas só comem pitas Como R. Kelly Só ruí tanto parasita Já não há paciência Peça miudagem Fazer o meu Curtir a vista Porque tudo à volta Aqui é paisagem Ele chama o mundo do passado Aos 30 já viste essa forma O que eu faturei até hoje Calhar já devia era estar na reforma E as tuas pegas não me largam o pé Buraco delas é uma sepultura E quando chega ligue para o André E não estou a falar do Ventura não Agradeço a Deus pela vida que tenho E por todo o hate Meio milhão vale a casa E a culpa nem sequer é minha Da pick away Se a tuca diz que um gajo é lendário Tu estás a querer e falar do quê? Já viste os géneros do meu salário? Tu estás a querer e falar do quê? O refrão dá a ficha, mano? O pirucalito quer voar Não, este som vai bater Boa cena, puto Está fixe, pá Bom regresso O Jimmy fez aquela cena bacana Aqueles últimos shows que o Jimmy lançou Eu curti Acho que estão fixos Estão uma cena porreira E o peruca voltou bem, mano Isto para mim Eu percebo o que vocês estavam a dizer Quando não ser o estilo do peruca No entanto Isto é o estilo do peruca Isto é ego trip Só tem ali um bocado de afro Tipo o de Pá Sei lá Não é dançol O que eu queria dizer, mano É afrobeat, mano Sei lá Tipo tem ali aquele tipo de Também não é métrica Estava a faltar a palavra Mas pronto Tem o ritmo De uma cena de afrobeat Mas é uma cena tipo Mas é a cena do peruca Isto é a cena do gajo Isto é ego trip máximo Completamente Pá, está fixe, mano Bom som Bom som, gostei Acho que encaixam os dois Bueda bem A voz do peruca é bacana Para este tipo de cenas A voz do Jimmy também Acho que é uma boa Tipo combinação de artistas Acho que eles os dois Tipo encaixam bueda bem Um com o outro Portanto, fixe, mano Fixe Pá, aprobe-se para isto E o clip está fixe também Houve ali uma parte Que foi um bocado estranha Aquela da câmera Entrar no 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 isófago da gaja Pá, mas pronto Mas já Deixa-me lá ver aqui a cena Ok Letra, peruca, Jimmy P Instrumental, Rusty Olha, foi o Rusty Produziu, nice Pós-pro de reis Reg Engenheiro Olha, Ganda Michael Ganda Mike O gajo não está aí, pá, não O gajo não está aí O Mike Foda-se, velho Agora que eu lhe queria dar um Ganda Props O gajo Ele está aí Aparece na lista de viewers Mas não sei se está cá Mike Meu puto Aparece Ele se calhar não está aí Deve estar a fazer também De qualquer das formas Ganda Mike A Mix & Master André Travaros Sim senhor, mano Olha, aí está ele Puto Recording Engineer Puto Recording Engineer Puto Estamos aqui a dar-te um Ganda Props E tu Nem chegaste onde estava aí, pá Estamos a dar-te um Ganda Props Vereste som do Peruca e do Jimmy P Meu, sim senhor Já sei que não foste tu a fazer o Mix & Master Mas pá, estás aqui na ficha técnica também A gente tem que dar o Props Não Mano, muito fixe, pá Olha, curti muito a gestão Por acaso Isto é playlist de material Já, digo já assim Desde coisa Está fixe, mano Por acaso está bom Estavas a trabalhar num tema Está bem Não é a cena do Daquele rapaz alto da Bridgestown Espera Que eu vi a história E pá, não quer estar a dar spoiler nenhum Mas Boa cena, pá